O CT Maciel realiza todos os anos a graduação dos alunos de Jiu-Jitsu. Neste ano, uniram com os participantes do programa Mais União em reconhecimento à referência que o programa tem no município e à evolução dos alunos, que estão sob orientação do professor Kaique. O projeto atende mais de 60 crianças da região da Vila União. A minha equipe, a equipe Maciel Souza Jiu-Jitsu, ela é responsável pela formação de vários professores na região. Nós temos nossas equipes aqui em Nova Mutum, constituída não só pela minha academia, mas também divididas em programas, em projetos sociais muito inteligentes da parte da nossa gestão, ter possibilitado acesso ao Jiu-Jitsu para muitas comunidades aqui na nossa cidade. Temos também São José do Rio Claro, Diamantino, Nova Lacerda, assim como temos também o Maitai bem ramificado em outras cidades, não só aqui em Nova Mutum. E hoje, nós, por se tratar de uma graduação de final de ano, reunimos toda a equipe aqui para prestigiar o programa Mais União, o qual é liderado pelo instrutor Kaique. São mais de 70 alunos aí que somente o Mais União atende. E podemos trazer os alunos das outras unidades para aqui também receber a sua graduação de Jiu-Jitsu. O pequeno Eric participa há seis meses e fala da experiência que está tendo com o esporte. É bom porque já vai aprendendo várias coisas novas, né? É bom porque muitas coisas melhor, né? Porque antes eu ficava de manhã em casa sem fazer nada, aí me contaram para vir para cá, né? Aí aqui eu vim, aí agora estou começando a vir. Aí trouxe minha irmã, aí gostou. Você vai trocar para qual cor de faixa? Ah, eu estou achando que é amarela, né? Está ansioso? Estou, muito. Está se esforçando nos treinos? Estou. Mas ultimamente eu me machuquei e estou lutando mal, agora eu não sei. Talvez eu vou para cinza ou para amarela. O momento da troca de faixas é um dos mais importantes e esperados de quem pratica Jiu-Jitsu. O projeto está sendo sensacional, né? Hoje estamos dando um passo à frente, né? Hoje estamos fazendo a graduação dos alunos, né? Do projeto. Tem em torno de 60 alunos que estão fazendo a sua primeira troca de faixa, né? Que vieram treinando ao decorrer do ano. E hoje, por mérito deles, vão estar fazendo a sua primeira troca de faixas, que é a faixa cinza e a faixa amarela. Como está sendo o nível de aprendizado por parte dos alunos? O nível de aprendizado deles está bem bacana, entendeu? Tem uns que são mais avançados, tem uns que têm uma dificuldadinha, mas estão aí sempre buscando a evolução e melhorando, a cada dia, a cada treino. É importante os pais se esforçarem para manter as crianças treinando. Isso. É uma forma de não estar deixando a criança na rua ou fazendo coisa errada, entendeu? Então, trazendo a criança para o projeto, mantém ela no esporte. Nós temos outras oficinas aqui no projeto também, entendeu? Que participam. E eu, como professor hoje, para mim é muito gratificante ter esses alunos aqui no projeto, entendeu? E poder estar com eles nessa primeira conquista deles na arte marcial, que é o jiu-jitsu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.